Olá, chegamos à nossa oitava noite da trezena, em honra à Nossa Senhora de Fátima, aqui de nossa paróquia. E hoje tivemos como presidente da celebração eucarística o padre Daílson, ele que é paróquio na paróquia Nossa Senhora da Graça, em Morro do Chapéu. Padre, boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. É sempre uma alegria poder retornar a essa casa, poder celebrar aqui com o povo da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Salubro. É sempre uma honra tê-lo conosco. Padre, eu gostaria que o senhor nos dissesse, com base na sua compreensão espiritual, qual a diferença entre oração e adoração? A diferença entre oração e adoração. Na verdade, a adoração, ela é um dos tipos de oração. Quando nós falamos de oração, o Catecismo da Igreja Católica nos apresenta diversos tipos de oração. A oração de louvor, a oração de petição, e uma delas é a oração de adoração. A oração de adoração, ela é bem específica, porque ela se dá diante de Jesus, especialmente diante de Jesus Eucarístico, e ela é movida pelo silêncio, pela contemplação, que são também formas de oração. Então, é isso. A oração, ela é algo mais amplo, faz parte da vida da igreja, e a adoração é um dos tipos de oração que nós temos. Muito bem explicado. Padre, e os elementos chaves que o senhor pode elencar aqui para a gente, de obter uma adoração autêntica? Primeiro, ir ao encontro do Senhor. A quinta-feira é o dia dedicado ao corpo do Senhor na nossa igreja. Em todas as igrejas que tem o Santíssimo Sacramento, Jesus vai estar exposto no altar. Então, é ir ao encontro dEle. A segunda coisa é não estar preocupado com o que falar, mas é estar na presença, como nós nos colocamos na presença de um amigo, para ouvi-Lo, para estar ali atento a Ele, porque Jesus, Ele está à nossa espera, e nós precisamos ir ao encontro dEle. E se você quer ter uma adoração ainda mais fecunda, você pode buscar, sim, roteiros. Nós temos diversos livrinhos de adoração que vão ali mover alguns tipos de atos, de orações que podem ser feitas diante do Santíssimo Sacramento exposto. Muito bem. Obrigada, mais uma vez. Para finalizar, eu gostaria que o senhor concedesse uma bênção para todos os paroquianos que não puderam estar aqui, fisicamente, mas estão em casa orando, que concedesse uma bênção especial para todos que nos acompanham pelas redes sociais da paróquia. E aproveito também a convidar você que ainda não veio, ou que faltou hoje na trezena de Nossa Senhora, venha amanhã, venha participar. A celebração está muito bonita, a festa está se aproximando, não fique de fora. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre todos vós, pelas mãos de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Mãe Querida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.